Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira que não pode ser Porque depois de tudo que ela me fez Eu jamais poderia aceitar outra vez Pensei que assim procedendo Estou no desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquei sabendo Que ela voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade Eu tremei na saudade que você deixou E não me deixo cego no vento sequer No dia em que ela me abandonou Ficou pra impedir que a loucura Fizeste de mim o amor Qualquer coisa Ficou dez para cedo Se Deus quiser Ficou dez para cedo